Olá pessoal, voltando aqui, espero que esteja tudo bem com vocês, voltando aqui para a segunda parte das descargas aqui na Sicília, vamos aqui mostrar para vocês onde nós estamos e vamos para o segundo cliente e já bora mostrar aí para vocês, tipo está aí, concentradíssimo, concentradíssimo, opa, o buraco, deixa eu ajeitar aqui o suporte porque senão vai ficar quicando aqui quem está passando aqui pela orla, passando pela orla, aqui tem muito monumento aqui em Palermo, muita coisa bonita aqui ó, interessante, não sei o que é isso, aqui ó, pessoal aqui para fazer aqui umas caminhadas tem aqui a marina, os barquinhos, tem um negócio lá no alto do morro ali ó, tipo um castelo, alguma coisa do tipo e vamos vendo aqui, deixa eu tirar o zoom, ajeitar aqui no suporte, que aqui está bonito, nossa caminhada aqui para o segundo cliente olha aqui ó, lugarzinho, do jeito que a gente gosta, aqui está aparecendo o porto, faz a curva aí para cá, está aparecendo as casinhas aqui do porto deixa eu só ver aqui, deixa eu só ver aqui a mensagem que chegou, da empresa, do chefe e já volto aqui com vocês, a Minuto Charrette ali, outro cavalo, é ó, aí ó, pelo jeito aqui ó tem um marinho ainda desse lado, eu quero mostrar aqui, aqui tem muito passeio assim ó, pelos vias que o pessoal paga para poder fazer aqui também tem algum, não deu para ver não, mas tem algum monumento, monumento não, uma pintura ali tá calor hein, e tá calor hein, vamos lá o lugar que a gente vai também é Palermo né, mas o nome do bairro, não sei como é que se diz, é Karine deixa eu ver aqui a mensagem, pronto, já vi aqui qual era a mensagem aqui, só para confirmar parece uma cadeia, uma cadeia, uma cadeia desativada, alguma coisa assim, nem procurar saber depois na internet se tem algum presídio, aqui na região de Palermo, mas tem, nós tínhamos um presídio, tá mesmo, tá cheio de coisa ali mas tem uma pessoa ali, não tá abandonado não, tem uma pessoa vigiando ali, tem uma pessoa ali vigiando que eu vi na guarita bom, então o primeiro por segundo, são 23, 27 km então agora, nós estamos a 19, tem que vir aí pro seu lado pra onde? pro seu lado ah, pro meu lado? deixa eu ver aqui, deixa eu me sentar é, pode ir também, tem alternativa de ir pra frente também pode ir pra frente, pode vou até colocar pra ir pra frente engarrafamento à frente, tá avisando olha lá, o negócio que eu tinha filmado ali da lateral, ó, tá lá em cima, ó tá vendo? não sei o que que é, não vou passar aqui a árvore vamos lá, não dá pra ver direito, vamos voltar à programação normal olha, com tanto trânsito, deu pra saber o que que é eu tava até pensando que fosse um hotel mas não é achei aqui pela pesquisa, com imagem, né, no Google é o castelo Utvecchio ele é um castelo aí, ó Palácio Monumental construído entre 1928 e 1933 aí, ó promontório do Monte Pelegrino com vista para Palermo na Sicília é, eu virei, ó achei e deixa eu tentar agora voltar aqui a imagem vendo que tá lá em cima vou construir um estilo neogótico lembrando um castelo com telhados com ameias é isso que eu achei tá bem moderno ele mesmo, hein e aqui o trânsito não não flui mas pelo menos deu pra pesquisar aí o que que é castelo Utvecchio aqui, ó pra vocês verem aqui, ó tá vendo? tá vendo? se inscreve aqui o trânsito lento é por causa dessa obra aí que eles estão fazendo estão recapando aí o negócio e aqui nessa placa, ó deve ser o nome das praias que tem e aqui é muito turístico pelo jeito, nós passamos por um hotel grande ali muito movimento aqui o povo deve passear bastante estádio comunale Renzo Barbera Palermo conhece? Vocês são amantes de futebol? tá bom já saímos ali da confusão no trânsito deixa aqui todo barulho tá muito barulho saímos ali da confusão, estávamos ali com obra vi o povo passando por cima da obra vai ficar muito boa por isso que as estradas são assim, ó tá toda esburacada eles estão trabalhando e o povo tá passando por cima ai ai então vamos nessa e o povo buzina, gente eu acho que aqui na autoescola a primeira a primeira lição que se aprende é ficar buzinando buzina, buzina, buzina buzina buzinação chega a irritar agora a gente vai pra frente ai estamos ainda a 16km parece que a gente anda, anda e não anda e realmente andar aqui, ó nesse movimento você anda e não sai do lugar e agora aqui é pra onde? aqui é direito ou é essa principal? aqui, essa aqui não, vai pra ali porque aqui tá mais é, vai por aqui mesmo por aqui, por aqui por aqui, porque ali é proibido, ó mas como é que eu passo aqui agora? não, você pode ir você pode ir tá meio estranho, parece que aquela placa ali é de proibido, né? ah não, é só a 40 andar a menos a mais de 40 é que aqui realmente tá tudo vermelho pelo guu aqui tá vermelho, é o trânsito só trânsito, gente, só trânsito bora esperar esse trânsito passar vim a Itália e não vê é um Fiat Panda é igual você não vir na Itália aqui tem dois na frente outro aqui ai, ai tá difícil a gente pegar a autoestrada, hein, gente tá difícil vamos ver vamos ver pra fazer 20 km demora 3 horas agora na rotunda você vai virar pro meu lado aqui olha o Panda aí, a mulher saindo, Panda outra aqui branca, tudo branco acho que no Brasil não tem não, né? tem Fiat Panda Fiat Panda, não sei tem, gente, Fiat Panda no Brasil porque a Itália é o que mais tem esses aí ainda são dos novos ainda tem aqueles pequenininhos ainda tem aqueles pequenininhos aqueles mais antigos que era mais quadradinho e menor até que enfim a gente vai pegar a autoestrada a gente vai andar mais 15 km aí pra poder chegar no nosso segundo Carine vamos só entrar aqui, ó entra aqui, ó ai, deixa eu ver aqui, Mazara del Valo saí pra Mazara del Valo aqui, ó aeroporto e é isso, até que enfim a autoestrada onde vai chegando no cliente a gente volta ai, olha a estrada aqui já vamos sair tem o nome aí, ó mata preto, hein tem o nome aqui do lugar que a gente vai, ó Carine placa verde aí à frente esse é o nome do local tá vendo aí, ó Carine então vamos nessa que falta só se tiver certo, né 1.7 esse cliente é o que a gente já foi, né Chilo? esse aqui, esse a gente já foi? porque o nome é igual o nome do cliente é igual porque esse cliente são vários de vários lugares então agora eu não sei se a gente já foi nesse Carine ou não você lembra? acho que não, né? acho que não enquanto isso a gente vai admirando a paisagem admirando o mar mata verde aí tá pendinho aqui não tem muita costa não não tem areia não é só pedra olha aí na frente, é só pedra é só pedra mas deve ser bom também pra ficar moto-estrada aí embaixo o MEC à frente ó, na rotunda sim colocar aqui deixa eu tentar entender agora na rotunda que você vai seguir aquele aquele caminhão deixa eu ver eu acho que é pra sair onde saiu esse caminhão aí é é pra sair aí também o bom daqui descarregada aqui na Cecília é que tem muita coisa que dá até pra gente parar ó a melancia vou comprar melancia na volta o tamanho da melancia 80 centimos o quilo é o chilo o nome chilo 80 centimos o chilo 1 euro chilo grande a melancia é uma melancia daquela pesa 10 chilo 2 é que os preços aqui não é ruim não os preços aqui são bons tem supermercado também a frente aí ó dependendo do do tá até montar de supermercado mas não vou não que a geladeira tá cheia é vício adoro supermercado mas se eu ver algum perto eu não vou tá gente prometo prometo que eu não vou então estamos chegando ao nosso segundo depois a gente vai ver onde é o nosso terceiro tá gente terminamos o nosso segundo e agora vamos por o terceiro que é próximo é só 12 quilômetros já estamos chegando ali demorou um bocadinho tinha alguns outros caminhões pra descarregar também então agora vamos para este outro se eu não me engano se eu estiver certa esse é um cliente que nós fomos que é aquele que nós passamos um feriado então a gente vai confirmar daqui a pouco a gente vai sair nessa saída aqui via via Úgula Malfa vocês conseguem ver aqui ó então vamos dar uma olhadinha se é naquela região que nós ficamos que a gente foi no supermercado no McDonald's vamos lá conferir já estamos aqui na rua temos que ficar atentos para não ter que passar é isso mesmo tem que virar aqui ó 200 metros porque seguindo em frente é aquele lugar que nós fizemos aquela pausa acho que é nessa rua aqui que tem que entrar e o cliente já está aqui é um beco é na próxima, não é aqui não é na próxima sei que é um beco que tem por aqui é um bequinho mesmo eu sei que é por aqui é aqui ó, onde está esse caminhãozinho é aí ó, onde está esse caminhãozinho vermelho não é, é, é não é onde está o caminhão vermelho mas é aqui ó, nessa ruazinha aqui ó e pra frente foi onde nós ficamos tem aquelas lojas todas então, bora daqui a pouquinho tem mais ah, aqui foi rapidinho rapidinho mesmo só vou filmar aqui ó, onde nós ficamos foi foi aqui que nós ficamos aqui lembra que nós viemos aqui ali e ali então, agora vamos para o próximo o próximo está a 30 quilômetros que é um lugar chamado deixa eu ver aqui esse que nós vamos agora não estava previsto aqui na lista então, aumentou mais o cliente fica em Casteldácia então, vamos seguir para lá daqui a 30 quilômetros voltamos chegando, viram aí o nome? se não viram tem aqui a outra placa Casteldácia que no caso é Casteldácia pelo menos dois C's tem o som de T foi o que eu aprendi há muito tempo atrás se está certo, não sei não sei que eu estou passando a informação então, aqui pelo que eu vi na internet está aberto só fecha às 18 horas se a internet estiver certa a gente descarrega ainda esse tapa do... do negócio ali da... o que? tapa na testa na testa do Yoshi tem sido um galho virar a esquerda aí aqui a gente entrou aquele cara ali aquele carro e aqui diz que a gente está perto falta só... um quilômetro e meio aqui a gente já veio também? ou não? já vai, pode ir o rapaz foi simpático você pode ir valeu conversível eu acho que não já lembro o que é eu só nem lembro são tantas emoções são tantas emoções mas já lembro aqui já a memória já está fraca já, já não está mais como antigamente 100% tem um monumento aqui ó vocês lembram desse monumento? vocês tem a memória melhor que a nossa então então vamos ver a gente vai ficar um pouquinho longo a gente vai fechar aqui quando a gente chegar então ao cliente aqui já até iniciei aqui o almoço porque já são duas da tarde nossa né três da tarde aqui na Itália já temos fome ai tanto buraco nossa senhora buraco aqui não falta doido ai a gente fala aqui como é que correu e se a gente vai para o outro enquanto tem até o outro se vale a pena ir ou não até já galera é falta só um quilômetro vamos ver mais um pouquinho aí de casa para quem gosta de vídeo longo esse aqui tá bom ou depois eu despeço e continua no próximo vídeo está fechado ali para nós? não sei cheirinho já está começando a subir aqui da carne fazer uma carne com arroz tudo junto estrada aberta fino não está aberta deixa só o homem passar e é isso vamos seguir em frente aqui atrás vem gente e a gente já dá notícias para vocês mais um cliente satisfeito agora vamos fazer o que gente? aqui na Itália já são cinco e quarenta não, quatro e quarenta certo? é quatro e quarenta então nós vamos agora voltar para o nosso segundo cliente né que desse vídeo é o primeiro aí que vocês acompanharam vamos voltar lá porque como teve uma carga aí foi mal colocada a palete então estava muito para trás a gente teve que vir aqui para tirar tudo e agora voltar lá para tirar quantas? duas? lá a gente vai voltar uma só? mais de uma palete tem que voltar ai ai então vamos voltar e não sabemos se lá vai estar aberto ou se vai estar fechado se tiver aberto a gente descarrega e talvez segue para algum ponto legal para dormir e vamos ver e vamos ver se tiver né fechado vamos ter que ficar por lá mesmo em algum canto no meio da rua para poder descarregar amanhã pela manhã então é isso gente espero que tenham gostado aí das nossas correrias por aqui por aqui região de sicília quando a gente vem é sempre muito agitado muitas emoções muitas aventuras falta agora a gente tem uma aventura na praia né cheio é vamos ver quando vai dar o nosso cliente ah hoje nós passamos perto né é estava lá pertinho é onde a gente vai voltar agora né é perto é só que ali não tem lugar para caminhão né não ali está muito tumultuado então nós vamos nessa até o próximo vídeo que tem mais tem mais descargas a praia está ali aquela vez nós curtimos praia lá em um adriático lá esqueci qual o nome do lugar Alba Adriática agora quem sabe um dia curtir praia aqui na Sicília hein é quem sabe tem que esperar um cliente que seja perto da praia e que a gente não não for fazer nada né é é tempo e o calor está forte quantos graus marcando? agora está 29 29 mas está calor gente quando o caminhão para que eles ligam o ar condicionado ui ui da praia então vamos lá ó despedir de vocês não dá pra ver a praia mas está ali até o próximo vídeo beijo para falar alguma coisa Chico? não isso ai vamos lá ver se a gente consegue descarregar nosso cliente tirando esse calor que está fazendo né e depois a gente parar para almoçar né é a comida já está pronta pois a comida já está pronta para almoçar comer alguma coisa então daqui a 33 minutos saberemos o que vamos fazer tchau tchau gente beijo deixe seu like seu comentário se você gostou ou não beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto